Olá, esse é o terceiro tutorial do Desafio de Suecagem do Sesc, e hoje falaremos sobre filmagem. E para filmar precisamos de uma câmera, não é mesmo? Com certeza, Joel. Sem ela, não podemos fazer nada. Mas ainda precisamos nos preocupar com outros aspectos do filme, como o som e a iluminação. Perfeito, Mariana. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso a partir de agora. Como nesse desafio queremos que todos participem, vamos usar como base a câmera de celular. Esse mesmo, que você tem aí no seu bolso ou na sua mão. Mas caso você tenha alguma câmera diferente e consiga editar seus arquivos no computador, tá valendo. O importante é todo mundo participar do Desafio de Suecagem do Sesc. Depois de ter escolhido qual cena você vai suecar, é importante deixar seu celular pronto para filmagem. Por isso, verifique se tem espaço suficiente na memória. Os filmes geralmente são gravados na horizontal, ou seja, 16 por 9. Por isso, nós vamos utilizar o nosso celular deitado, para obter o máximo de semelhança com a obra que vamos suecar. É importante ter um suporte para celular, como um tripé. Mas caso você não tenha, tudo bem. A câmera pode ser feita na mão, ser colocada em cima de uma mesa, ou até grudada na parede com fita. Além disso, existem vários tutoriais na internet que ensinam como fazer um tripé caseiro. Muitas vezes não temos acesso a um equipamento profissional de luz. Mas isso não vai nos impedir de participar do Desafio de Suecagem do Sesc. Há uma maneira de resolver esse problema de forma bem simples. Quando for filmar, procure na casa locais bem iluminados com luz natural. Cômodos que possuem janela são muito interessantes, pois assim você pode aproveitar a luz do sol com mais eficiência. Por isso é importante observar os horários que esses cômodos estão mais iluminados. Isso irá garantir que seu vídeo será gravado com a luz necessária para se obter uma boa qualidade de imagem. Abajur, luminárias, lanternas ou qualquer outra fonte de luz que vocês tiverem também podem ser utilizadas. Como na maioria das vezes não temos microfone em casa, se o que você vai filmar precisa de som, você tem que se virar com o áudio do próprio celular ou da câmera. Para obter a melhor qualidade desse áudio, você pode procurar locais na casa com menos barulho. Por exemplo, cômodos mais afastados da rua. Outra coisa importante é observar durante o dia quais os horários de maior silêncio e aproveitar para filmar nesses momentos. Tanto na iluminação quanto no som, planejar um dia antes também é muito importante. Para esse desafio, escolhemos cenas sem diálogos. Assim você não precisa se preocupar com a captação de áudio. Nesse caso, você também pode usar trilhas e efeitos sonoros livres de direitos autorais. Há vários sites na internet que disponibilizam esse tipo de material. Dicas anotadas? Agora eu gostaria de lembrar que você deve escolher uma das três cenas de filmes clássicos que selecionamos para você suecar. Esses filmes vão estar na descrição desse vídeo. E não esquece de utilizar a hashtag desafio de suecagem ao postar nas suas redes sociais. Teremos também convidados muito especiais que irão assistir e reagir algumas das cenas desse desafio. O vídeo dos convidados será lançado no dia 15 de setembro. E além desse tutorial, teremos mais um que será lançado no dia 1º de setembro. E não se esqueçam, vocês têm até o dia 8 de setembro para produzirem sua cena suecagem para o desafio de suecagem do SESC. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já começou a produzir a sua cena suecagem? Se sim, conta pra gente aqui nos comentários. E não esquece de usar a hashtag desafio de suecagem ao postar nas suas redes sociais. E por hoje é só, pessoal. Nos encontramos no próximo tutorial. Até lá! Agora escolha uma das cenas de filmes clássicos que escolhemos para você suecar. E mão na massa! Ou melhor, mão na câmera! Até mais!